Se você quer mudar o sistema, você é escravo dele, está vivendo em função dele. Então o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo e dizer, eu vivo no meu sistema, o seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro e eu saí da peça de teatro, ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. Agora, para mudar o sistema, você tem que mudar a cabeça das pessoas. Você só pode mudar a cabeça de uma pessoa que peça para você mudá-la. Se o senhor não quer, não há nada que eu possa fazer. Mas se eu quiser mudar o sistema, então eu estou querendo mudar a cabeça de todo mundo. Para você mudar a cabeça de todo mundo, seria preciso que você fosse maior do que o sistema inteiro. E a maior parte das pessoas que se aventuram a fazer isso, elas não são maiores do sistema, elas são menores do que ele. Elas estão desajustadas, mal ajustadas e são fracassadas dentro dele. O que a Bíblia diz? Tem a expressão, caminhar diante de Deus. Então se você faz de Deus o seu interlocutor, a sua plateia, se eu estou agindo diante dele, eu quero agradar a ele e a mais ninguém. Pronto, você já está numa chave que as pessoas de volta não podem atender, porque elas estão aqui de agradar o patrão, o chefe, o grupo de amigos, etc, etc. Agradar a Deus não é difícil, porque Deus não exige tanta perfeição. Os seres humanos é que exigem, né? O verdadeiro amor a Deus, quer dizer, você tê-lo como referência constante. Se pensar assim, é o teu sorriso que eu quero, é a tua aprovação que eu quero, só isso, pronto, você já está fora do sistema.